Você é uma pessoa que, por conta da pandemia de covid-19, fez de tudo para ficar em casa e manter o isolamento social em 2020 e 2021? Espero que sim. De qualquer modo, se, assim como eu, você gosta de ir a museus, faz mais de um ano que não tem sido possível pisar em nenhum, certo? Se bem que, muitas vezes, ir a museus é quase sinônimo de isolamento social. Brincadeiras à parte, para sanar um pouquinho dessa saudade, já que continua não sendo possível pisar em museus, resolvi organizar uma visita guiada por podcast. Muitos museus têm aplicativos ou, na entrada, os visitantes podem alugar um aparelho de som e um fone de ouvido para ouvir explicações e curiosidades sobre algumas obras. Eu sempre gostei bastante dessas visitas guiadas por áudio, que me deixavam livre para ver o que eu quisesse e, ao chegar em um ponto específico, caso me agradasse, eu poderia ouvir algo interessante. Sendo assim, para dar a você a mesma liberdade, gravei este podcast. Você pode fazer um passeio virtual pelo Museu de Arte Islâmica do Cairo, sendo guiado por mim. E, quando quiser, pode pausar o podcast e observar algo do museu com mais atenção, olhar o que eu não comentei e aproveitar sua visita ao museu como bem preferir. Para fazer o tour virtual, é só entrar no site do Museu de Arte Islâmica do Cairo e clicar em Virtual Tour in the Museum. Se quiser, o link direto para o tour está na descrição deste podcast. Ou, na primeira postagem de maio de 2021 do meu blog, www.incautosdoontem.com. Como as exposições podem mudar, o tour virtual pode deixar de existir, também deixo no blog, com marcações do tempo do podcast, os objetos que foram alvos dos meus comentários. Link na descrição. Introdução feita, vamos ao tour. Olá, meu nome é Maurício Olissistrida e hoje serei seu guia, virtualmente, por parte do Museu de Arte Islâmica do Cairo. Logo que você clica no link e entra, vamos lá, clique no link, entre, você vai se encontrar exatamente onde alguém que entrou no museu estaria. Sério mesmo? Clique na tela e vire para onde está as suas costas agora. Está vendo? É literalmente a entrada do museu, com roletas e detector de metal. Agora volte à posição inicial. O que você está vendo daí? Logo na sua frente, aberto, com uma marcação virtual em vermelho. É um livro. Pode se aproximar para dar uma olhada. Lembre-se, este é um museu islâmico. Esse livro aberto, visto por todo mundo que entra no museu, é uma cópia, do século VIII, do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Claro que uma edição antiga de um livro importantíssimo para a literatura muçulmana pode ser considerado uma obra de arte islâmica. Mas, mais importante do que isso, já é um aviso, logo na entrada, de que a arte muçulmana está completamente ligada à religião. E o que eu selecionei para o passeio de hoje, são exatamente demonstrações disso. Vamos aos exemplos. Estando de frente para o corão, vire à direita e siga o longo corredor até o fim. Não se preocupe. Nenhum segurança vai brigar porque você chegou perto de mais de uma obra. Recomendo que, nessa caminhada, você pause, passeie mesmo pelo corredor, olhe o que você achar interessante e volte a reproduzir este podcast quando você chegar ao fim da área de exibição do corredor. Vai lá. Pois bem, se você seguiu direitinho minhas instruções, você, agora, está no final do corredor, à direita do corão. É possível ver uma placa dizendo que você está na área 5. Aí o bid. E daí é possível ver tanto a sala 8, Manlouk, à sua direita, quanto a sala 4, Fatimid, à esquerda. Do corredor que você está mesmo, olhe para a esquerda, para a sala 4, Fatimid. Você percebeu que a maior parte dos objetos do museu, como de costume, estão paralelos à parede, certo? Só que, bem nessa sala, existe um objeto de madeira que está na diagonal. É o primeiro que você vê logo que você entra. Por que ele está assim? Alguém deu um esbarrão e deixou o negócio torto? Não, nada disso. Esse objeto na diagonal é um mirabe. Basicamente, o mirabe serve para indicar para os muçulmanos a quibla, a direção da caaba em Meca, para onde devem ser dirigidas a sala, as 5 orações públicas que cada muçulmano deve realizar diariamente. Portanto, esse mirabe não está paralelo às paredes, como os outros objetos, porque, mesmo estando em um museu, ele está apontando a direção para a qual os muçulmanos devem se virar para rezar. Se quiser, pause e vá vê-lo mais de perto. Voltando ao corredor agora, vamos virar à direita da área 5. Vamos entrar na sala 8, Manlouk. O que nós temos aqui, marcado virtualmente com uma bola vermelhinha? Clique na bola vermelha para ir até lá. Fique de frente para o objeto. Trata-se de uma mesinha do século XIV, com detalhes em cobre e prata. E o que essa mesa, essa peça de arte muçulmana, tem a ver com religião? Ela literalmente tem trechos do Corão talhados em algumas de suas partes. Imagine que uma mesa em sua casa tenha trechos do livro sagrado de sua religião. É a religião fazendo parte de diversos aspectos da vida das pessoas, até dos aspectos mais cotidianos. Vou dar mais um exemplo. Aproveitando que você está de frente para essa mesinha, siga reto em direção à próxima marcação vermelha visível dessa mesa. Caminhe, portanto, até a sala 10, Manlouk. Você pode clicar na marcação vermelha e ir direto para lá, ou, o que eu recomendo, você pode pausar novamente e ir passeando e olhando o museu até chegar na sala e na marcação vermelha, nos vasos da sala 10. Só cuidado para não quebrar nada. Pois bem, vamos continuar. Eu chamei de vasos porque imaginei que, assim, você iria reconhecer o objeto. No entanto, saiba, não se trata de um vaso, mas de uma lâmpada. Não é uma lâmpada que, em historinhas, as pessoas esfregam para sair gênios. Assunto sobre o qual eu falei em um podcast de novembro de 2020. Mas, mesmo assim, são lâmpadas. E o que ornamenta a lâmpada em destaque? Versos do Corão. Mais precisamente, da Sura, do capítulo 24, A Luz. Ouça um trechinho. Abre aspas. Deus é luz dos céus e da terra. A sua luz é a semelhança de um lugar em que há uma lamparina. A lamparina está num recipiente de vidro que parece uma estrela brilhante. Acende-se graças a uma árvore bendita, uma oliveira, nem oriental, nem ocidental, cujo azeite quase vê luz, ainda que não lhe toque o fogo. Luz sobre luz. Deus guia quem quer para a sua luz e Deus molda suas parábolas para os homens. Deus é onisciente. Uma luz semelhante está nos templos que Deus permitiu que se erguessem para que neles se recorde o seu nome e o louvem de manhã e à tarde. Fecha aspas. Trata-se de uma lâmpada que provavelmente servia para iluminar uma mesquita, um local de culto muçulmano. Mas, mesmo assim, não deixa de ser mais um exemplo de como a religião influenciava e influencia a arte muçulmana. Bem, agora você está bem perto da entrada. Indo para a diagonal direita, você vai voltar para aquele corão do século oitavo. Estando de frente para o corão, indo para a esquerda, existem mil outras maravilhas para você olhar pelo museu. Minhas partes preferidas à esquerda são as armas muçulmanas e os instrumentos de astronomia, como os astrolábios. Recomendo muito que você continue o passeio. Espero que você tenha gostado de como eu guiei você até aqui. E torço para que todos nós consigamos voltar a frequentar museus fisicamente em um futuro próximo. Malsalama! Malsalama! Malsalama!